Eu não quero ir Três anos atrás num emprego que eu sempre quis Primeiro dia de trabalho, eu me sinto tão feliz Eu tava bem animado de uma garota bonita Finalmente uma vez eu vou me dar bem na vida Muito obrigado por hoje, estou ansioso pra trabalhar amanhã Amanhã, todos pro trabalho agora Só consegui chegar em casa depois de três dias seguidos A porra do meu serviço era trabalho abusivo Eu nem tinha tempo pra dormir, nem tinha tempo de comer Viver uma vida assim, eu prefiro é morrer Um dia eu acordei O que tá acontecendo aqui? O meu prédio e a cidade tá infestada de zumbis Se continuar assim pro trabalho eu vou me atrasar Se continuar assim, não preciso mais trabalhar Eu já tinha me esquecido de como eu sou, era tão lindo Já que eu não vou trabalhar, o que será que eu vou fazer? Queria pular de paraquedas, um dia tomando brilho Agora tenho liberdade, apenas vou viver Mas pera, será? Será que a autora se está bem? Vou encontrá-la e declarar tudo o que eu sinto Desde que eu entrei na empresa, sou apaixonado por ela O que? Não! Ela também virou zumbi O que pensa que tá fazendo? Acorda e vai trabalhar, seu merda Ah, me desculpa eu... Ah é, desde ontem que eu não preciso mais trabalhar Ainda bem... Eu não quero mais trabalhar Só quero viver a vida sem precisar me importar Eu não sei o que eu quero ser Tem tanta coisa pra fazer Mas de uma coisa eu sei Pra ser o que eu quero ser, eu não posso morrer Todos têm um sonho e eu vou atrás do meu Pra trabalhar em algo que eu possa ser feliz Tipo um homem-haronha, esse é meu sonho de infância E eu vou me tornar um herói Depois de três anos, primeira limpeza Mas que droga, acabou a cerveja Eu só queria ficar relaxado Pode aqui ir no mercado Uma garota no mercado Já sei, vou convidá-la Então, você quer ir lá pra casa? Eu meio que vou fazer uma festa Não, muito obrigada Não tenho interesse de ficar com quem não quer sobreviver Ela recusou o pedido pra festa E ainda levou a minha bicicleta Mas não tem problema, eu tô tranquilo Agora eu tenho motocicleta A cidade tá sendo toda destruída Tem tanta coisa que eu quero fazer Uma lista de 100 coisas antes de virar zumbi Alô, Quinchô, onde é que você tá? Oi, eu tô num motel, cara Aqui tá infestado de zumbis Manda sua localização que eu vou aí te salvar Salvei o meu amigo Agora tamo junto Você tem cara de quem pode salvar esse mundo? Sério, preciso de um trajetão Vamos pro aquário Lá tem uma roupa contra a moldidade do tubarão Agora eu sou um herói O substando será um páreo Não imaginaria que eu me encontraria A garota que eu conheci no mercado Um perigo se aproxima Tubarão com pernas de zumbi Eu sou herói e preciso de um plano Já sei, vamos fugir A moça ficou pra trás Eu preciso só falar Nesse instante Pra derrotar tubarão Soco do trofão estalante E aí, Quinchô, o que achou dessa? Muito bom Eu não quero mais trabalhar Só quero viver a vida Sem precisar me importar Um herói é o que eu quero ser Ainda não sei o que fazer Mas de uma coisa eu sei Pra mim ser um herói Eu não posso morrer Todos têm um sonho E eu vou atrás do mundo Trabalhar em algo Que eu possa ser feliz Tipo um homem-haróia Esse é meu sonho de infância E eu vou me tornar um herói Isso é a cidade dos zumbis É isso aí Já acabou?